Um desafio para estudantes de todo o Brasil descobriu talentos e empreendedores do futuro. Foram mais de 1.200 projetos apresentados. E os vencedores anunciados neste fim de semana em São Paulo, em uma festa acompanhada pelo repórter Gustavo Carvalho. Momentos antes de a grande final começar, a expectativa dessa garotada já estava a mil. E não é para menos, foram dois dias de trabalhos intensos. No palco da Liga Jovem, durante a edição 2023 do Bossa Summit, um dos maiores eventos de startups do Brasil, os grupos finalistas do desafio Liga Jovem enfrentaram os jurados. Cada equipe teve cinco minutos para apresentar suas ideias e responder as dúvidas dos especialistas. A Ana Luíza, da equipe Merkur, da Bahia, que criou uma pastilha que purifica a água, é prova disso. Ah, muito acelerado, né? Aquela ansiedade para saber se vamos ou não para a final. É, para o final, para a Madrid. E muito feliz também. É, Ana, a expectativa é grande também, porque a caminhada até aqui não foi nada fácil. Desde o início do projeto, cerca de 5 mil estudantes de todo o país, de escolas particulares e públicas, se inscreveram para o desafio Liga Jovem. Eles foram estimulados a criar projetos com soluções para suas escolas e também comunidades. Desses 1.200 projetos, mais até que isso, 100 foram selecionados. Restaram 21 projetos de estudantes que agora estão ansiosos para saber se vão ganhar o prêmio final. Serão seis os escolhidos com possibilidade de conhecer a Espanha e visitar empresas por lá. A emoção está a mil. Vamos conferir, então, quem serão os vencedores. Olha só. Senhoras e senhores, o meu vencedor, eu quero chamar aqui ao palco uma equipe que ela já transforma a gente só no nome. Vocês podem não saber, mas vai que vão subir aqui, deusas, porque quem está subindo aqui é a equipe Calilpe! E os grandes vencedores foram anunciados. O primeiro grupo vencedor veio do Nordeste, é a equipe Calilpe de Maceió, Alagoas. Ela criou um game educativo que informa os cuidados e orientações sobre o espectro autista. A próxima startup a subir no palco foi da equipe Curativo Bio, de São José dos Campos, São Paulo. Ela criou um protótipo de um curativo biodegradável. Quem também veio do Sudeste foi a equipe Era, do Rio de Janeiro. Esse pessoal desenvolveu uma plataforma digital para artistas, migrantes e refugiados a vender sua arte em formato NFT. O sul do país esteve representado pelas Garotas de Vermelho, do Rio Grande do Sul. Elas abordaram a dignidade menstrual voltada para jovens em vulnerabilidade social. Quem também veio do Rio foi a equipe Open Nova, de São Gonçalo, que criou um aplicativo de linhas de crédito focado em influenciadores digitais. E a equipe PD de Campina, São Paulo, desenvolveu um aplicativo voltado para cuidados paliativos e a contratação de cuidadores. Para além dos prêmios que a gente pôde oferecer para eles, como viagens internacionais agora, eles têm aceleração complementar de mais quatro meses para evoluir o projeto e ter a chance de botar no mercado. Enfim, para além disso, o que eles fizeram de conexão aqui, o que eles fizeram de ponte, de contato, o que eles pegaram de oportunidade é ter a chance de transformar a vida deles, a vida da família deles. Vários grupos aqui saem com reuniões marcadas, saem com eventos marcados, produtos vendidos. E ver jovens empreendedores que estão na fase escolar ainda, trazendo ideias que poderiam hoje virar negócio diretamente. Então é uma satisfação a gente ter 400 jovens do Brasil inteiro aqui mostrando ideias, e tendo seis equipes premiadas, e que foi muito difícil escolher. Então, equipes de sucesso mesmo. Óbvio que nós vamos continuar com esse projeto, porque esse projeto, ele é a raiz do empreendedorismo. Cada pessoa, cada jovem desses que está indo para o seu estado, ele está levando na bagagem muito conhecimento, muita experiência e, principalmente, está levando lá a vontade de empreender. Ele vai dizer para os colegas, para os amigos, para os pais, para os professores, dizer que vale a pena empreender. Despertar a sensibilidade, estimular a criatividade e, assim, desenvolver soluções para desafios sociais com o uso da tecnologia e do empreendedorismo. O desafio Liga Jovem se tornou uma forma de ensinar uma geração inteira a pensar fora da caixa. Eles são os próximos negócios. Se eu vou investir nesses negócios, por que não entrar antes? A gente chama de originação. Então, esses meninos estão desenvolvendo o negócio, vêm para mim primeiro, eu olho, entro com o valor eixo mais baixo, eles precisam do dinheiro, eu preciso investir, eu tenho capital. Então, essa é a lógica de apoiar o jovem a construir startups, para que esses startups venham primeiro para mim, para a bossa nova. Depois da bossa nova, ele vai crescer e, quem sabe, ele fique um negócio grandioso lá na frente e devolva meu capital multiplicado.